Senhores associados, o Departamento Jurídico da VM vem informar que acompanha o processo de data base diariamente. O jurídico já vinha ingressando com essa demanda individual para o associado desde janeiro de 2017. Lembrando que 100% das ações ingressadas pela VM foram procedentes. Aí se iniciou a caminhada do IRDR. No último dia 6 de dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná julgou a incidência de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, sobre a inconstitucionalidade do artigo 33 da Lei nº 18.907, de 2006, a qual adiou o cumprimento da última fase do acordo realizado em 2015 pelo Governo do Estado. Ou seja, a implantação do percentual de 8,39% e os desembargadores do TJ Paraná, por unanimidade de votos, julgaram a inconstitucionalidade do adiamento desse direito. Desde então, estamos acompanhando incansavelmente a movimentação dos processos. Além disso, cabe esclarecer que em 20 de dezembro houve o recesso judiciário, o que perdurou até 21 de janeiro. E logo que se iniciou as atividades judiciárias, o Estado do Paraná, no dia 2 de fevereiro, ingressou com embargos de declaração, visando protelar mais uma vez o trânsito do julgamento da demanda. Precisamos, primeiramente, aguardar esse julgamento desse embargos, que no nosso ponto de vista é somente protelatório, e o que pode abrir para o Estado ainda ingressar com recurso extraordinário junto ao STF. A gente vem deixar claro que a respeito de quando será pago a ação da database, infelizmente, não depende do nosso serviço, e sim de como vai andar a parte processual a partir de agora. Com relação à prescrição da database, o entendimento do setor jurídico da VM é que esta prescrição ocorreu em 1º de janeiro de 2022. Porém, caso algum associado queira ingressar com a ação, deve procurar o setor jurídico para ter melhores detalhes sobre ela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.